NÃO TE CASES POR DINHEIRO PODES CONSEGUIR UM EMPRÉSTICO MUITO MAIS BARATO Eu não casaria por dinheiro É claro mamãe, vai na fina investa um ceguinho É verdade Eles são a olecura do Pelé, foi sábia I, E, N, 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 N É só vou pedir a frase para você que está vindo para o Carnetal Para você ver como você é um embriagado médio Dinheiro... Não é tudo, é quase tudo Dinheiro não é tudo, é noventa por cento quase tudo Tá no mesmo retardado No caso do Licuco não é noventa por cento é cempo cento Dinheiro não traz felicidade É que noventa, dez por cento é difícil Mas a lona meta hoje é o dinheiro Muito bem aí, atenção Quem está aniversário é no hoje 5 de terçâmbulo É hã o hã Hoje quem está aniversário é a minha Carla Silva em Arco Verde Pernambuco É hã o hã o hã o hã Ela quer da comunidade Bob Esponja Não tem bigolim Vixe, o Hugo Magalhães está na Alemanha É hã o hã o hã O Hugo ela quer da comunidade Tiro Estepe e bota um isopor É hã o 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 hã interesse na Piauí. Ele quer ter a comunidade, você é muito feia para ser estuprada. Mamãe, é mamãe. Eu não, eu não sabia cajalo. Alessão, bota aí para a gente analisar ela que vai estar aqui amanhã, Craudinha Leite, minha príncipa, corte mais um pedaço aí da música Camisa e o Botão. Amigo, para aí, veja como é verdade que a mulher quando está grávida, buchuda, ela fica com desejo. Ela está querendo comer uma camisa e um caminhão, um botão, agora a estrada e um caminhão. Se ela comer um caminhão ela tora os dentes dela. E pode complicar o pacto, né? Se for, ela fica com bafo, que é um medonho. Eu já vi a pessoa, eu já vi a buchuda ter desejo de tudo. Comecei a ir com todes, rapadura com preá, agora comei um caminhão. Eu já vi uma comer merda de galinha chota.